A televisão ligou sozinha, Gabi. Tá muito estranho, Gabi. Ué? Eita! Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Luiz, o pai do... Gabinho! Galerinha, hoje no jogo de hoje, nós vamos estar na casa nova que a gente comprou. Vamos levar as nossas coisas pra lá. Porém, Gabinho, vai aparecer um vizinho. Tem um vizinho lá que ele é malvado. E ele é muito misterioso. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Vamos lá! Olha que dia lindo. Olha a nossa nova casa, Gabi. Tá aqui, olha as nossas roupas, nossas caixas, nossas mudanças. Uau! Essa casa é tão grande! Uhul! Que casa bonita, ó. Tem aqui uma televisão de 50 polegadas. Acho que os quartos estão lá em cima. Vamos olhar o nosso quarto, Gabi? Vamos ver como é que tá o nosso quarto. Deixa eu ver. Vou escolher aqui do quarto azul. Vamos mover as nossas caixas. Tem que mover as caixas já. As caixas. Tem que pegar as caixas. Corre, corre. Tem que pegar as caixas. Traz as caixas aqui pra cima. Ai, 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 ai. Vou pegar a minha mudança. Peguei um. Leva lá pra cá, pra cá, pra cá. Aqui tem que botar as caixas. Gabinho, tem que arrumar as caixas. Achou duas caixas? Eu já entrei um. Gabinho, você tá muito devagar aí com as caixinhas, tá? Você tá fazendo um corpinho mole. Ó, deixa eu ver aqui. Falta aqui. Deixa eu colocar mais umazinha aqui. Eu vou entregar a última. Entregou? Não, tem aqui agora. Tem aqui nesse lado aqui, ó. Duas. Falta só uma caixinha agora. Quem vai levar? Ó, acabou? Aham. Terminamos? Esse menino. Ó, já arrumamos todas as nossas caixas, nossas coisas. Agora. Uau! Isso foi muito trabalhoso. Agora, o que nós podemos fazer na nossa casinha? Estou animado para morar em nossa casa nova. Eu te falei. Exatamente. Tá, vou pegar os biscoitos aqui, ó. Tem as coisinhas aqui. Vamos explorar aqui, ó. Vamos explorar aqui. Não pode dar bobeira, não. Será? Eita, tem uma bola vermelha aqui. É terremoto. Eita, está tremendo tudo. Não, é terremoto. Procura um abrigo, Gabi. Não é dormir, não. Procura um abrigo. Ai, socorro. Tchau, volta para essa cama. Não, eu já deitei. Ai, vai cair aqui em cima de mim. Deixa para o seu quarto. Não dá para mim. Meu neto doideiro. Meu nome é meu nome. Eu dormi no seu lugar. Como é que dorme num terremoto desse? Ai, está caindo tudo. Cuidado, Gabinho. Ai, ai, ai. E a água passou? Acabou? Sim. Uau. Você viu isso, Gabi? Olha o colega. Vocês sentiram isso? Sim. Não senti, não. Eu vi cair tudo aqui, ó. Sim, todos estão bem? Está todo bem? Você está bem, Gabinho? Sim. O vizinho malvado está chegando. O que esse vizinho está fazendo ali? Ele é malvado. Será? Estou com medo, Gabi. Ele está... Ele está vindo para cá. Ele está vindo para cá. Se esconde. Se esconde aqui no banheiro. Vou se esconder aqui na minha cama. Vou se esconder. Vou aqui. Vou esconder aqui atrás do abajum. Vamos lá embaixo. Não, eu travo. Mas tem que ir lá. Ele abrir a porta para ele. Eu travo. Eita. Olha. Mas para ir para ser gente boa. Parece? Mesmo. Olha, eu sou o vizinho. Eu só vim aqui porque vi que tem um terremoto. Vocês estão tudo bem aí? Olha, comigo está tudo bem, ô vizinho. Ele é salvado. E você? Está tudo bem contigo? Ele é malvado. Esse óculos é maneiro, hein? Sabia? Legalzinho. Esse sapato aí também é bonito. Sim, todos estamos bem. Obrigado. E agora? Estou bem. Então, se todos estiverem bem, vejo vocês mais tarde. Como assim mais tarde? Porque mais tarde ele vai estar mal. Será? O que é isso, Gabi? Como assim? Ele não pode estar mal. Só eu que vi que ele estava meio desligado, Gabi. Parece meio voado, não parece? Ih, chovendo. Nossa. Se esconde. O tempo ficou feio, Gabi. Então se esconde. Eita. Vai acontecer uma coisa feia. Será? Está se esconde no parquinho aqui, ó. Eita, peraí. Vai. Eu também... Ah, vai pedir pizza. Hoje é dia de pizza. Pizza à noite com chuvinha. Muito gostoso. Gostei. É gostosa. Vou ligar. Vou ligar para a pizza. Eu liguei. Já ligou? Eu já liguei. Boa. Já ligou aí? Eu quero pizza com calabresa. E quero uma doce. Banana e outra de chocolate. Eu vejo essa banana ali, ó. Que banana, menino? Olha aqui. Era banana. Vem cá. Por que a casa do vizinho é cheia de... Está vendo lá? A janela tapada com tábuas? Esquisito, né? Eita. O noticiário. Olha. Um cereal Kili. Está por aqui. Eita, Gabi. Será que é esse vizinho? Pizza. Ô, motorista. Quem abriu a porta. Quem meter a mão na minha pizza vai tomar uma cacetada, hein? Eu tô falando com ele. Você tá? Sim. Não tô vendo, não. Eu vou falar com ele. Já foi embora. Corre pra pizza. Corre pra mesa. Corre pra mesa. Cadê? Corre todo mundo pra mesa. Vai, ele falou. Ele falou que ele trouxe de calabresa. Ele falou. Falou? Se alguém meter a mão na minha pizza vai tomar uma cacetada, hein? Já ouviu, hein? Não vou falar de novo, não, hein? Sabe, Diego? Eu ainda estou com fome. Já com medo? Ele falou... O pizza... Ele falou que é de calabresa. Hum, pessoal. Por que o vizinho parece estar nos observando? Porque ele é malvado. Será que ele é o serial killer? Mas ele parece tão maneirinho. Ele sumiu? Falei? Eita. Ele sumiu. O que aconteceu, Gab? O que aconteceu com as luzes? Não come a pizza. É, deixa eu tirar aqui. Eita. Eita. O que aconteceu? Vamos encontrar o gerador. Onde é o gerador? Tem que encontrar o gerador, Gab? Para acender. Olha lá embaixo. Olha lá embaixo. Corre, galera. Corre, galera. Vamos lá. Eita. Está fechado? Acendi. Não. A porta está trancada. Abre... Ache uma... Tem que achar a chave. Cadê a chave? Onde vou encontrar a chave agora? Espera aí, espera aí, espera aí. Ah, tem um cookie aqui. Um cookie. Deu para pegar. Eu já peguei. Não, espera aí. Acho que está aqui. Achou. Aqui, aqui, está aqui. Pega aí. Deu para pegar. Deu para pegar. Eu já peguei. Vem, entra aqui. Vamos entrar aqui. Vamos ligar o gerador. Vou ligar aqui. Espera. Voltou a luz. Voltou, Gabinho. Agora está tudo salvo. Todo mundo salvo agora. Está todo mundo salvo. Eu estou 100% vindo. Eu também estou 100%. Não pode morrer. Você acha que o vizinho desligou a nossa luz? Sim. Acho que foi ele. Meio malvado. Está meio esquisito esse vizinho, hein? Foi ele. Ô, vizinho. Você não se atreve a entrar aqui não, hein? Se entrar aqui, você vai ver com a gente. O Gabinho vai pegar você. Vou deita do seu lado. Deita do meu lado. Vamos dormir. Vai dar um aqui. Eu vou para aquele... Estou com sono. Fica quieto, Gabinho. Eu quero dormir. Vai dar um aqui. Não, estou com sono. Vai, vai. Não está vendo. Vou dormir. Por escravo. O que aconteceu com a nossa casa? Ui? Está tudo de cabeça para baixo. Tudo revirado. Eu estou com sono. Eita. Uma força misteriosa. Acho que estamos em um sonho. Como assim? Eu sou um sonho. Será? Vamos para lá. Vamos lá para baixo. Para baixo. Vou sentar aqui no seu sonho. Sentei no seu sonho. A televisão ligou sozinha, Gabi. O que aconteceu? Eita. Ali estava escrito que tem alguém observando a gente. Pai. Oi. Eu conto um negócio. Sabe por que eu vou derrotar o malvado? Porque eu sou caçador figurão. Achou a chave? Está lá embaixo. Está lá embaixo. Aqui, Gabi. Pega aqui. Eu vou pegar a chave. Alguém já está querendo me pegar aqui. Está nessa gaveta aqui. Pegou? Pegou? Peguei. Vamos embora. A gente já pegou, então está bom. É aqui em cima, menina. Deixa eu ir para aí. Alguém já abriu? Acho que alguém já abriu. Não, já abriu. Aqui, olha. Já abriu. Abriu? Não. Eita. O escravo. Aquela porta está lá. Não estava lá antes, não. Essa porta não estava aqui, não, Gabi. Não. A gente brincou aqui. Vamos abrir ela. Abrir. Está muito estranho, Gabi. Oi. Eita. Ele apareceu aqui. Sim. Começou a gente. Oi, peraí. Escape do labirinto. Como assim dá labirinto? Não pode ser pega nesse labirinto. Tem que encontrar uma chave, Gabi. É bom que ele é lento. Ele é lento? Ainda bem. Já vou colocar aqui na porta. Coloquei. Falta. Falta. Cadê? Colocou a tua? Ah, ele está aqui. Cuidado, cuidado. Aparece uns olhos. Ele está aqui, ó. Ai, meu Deus. Corre. Tem aqui. Tem outra aqui. Tem outra aqui. Peguei. Diz que é a última. É a última. Vamos sair. Vamos sair. Não, ela foi da minha. Não, já foi. Abriu. Abriu. Ainda bem. E agora? E agora? Ai. Foi um sonho, Gabinho. Nossa, todo esse... Mas muito real esse sonho, hein? Foi muito real esse sonho. Eu não gostei desse sonho, não. Tá bonito, Gabi. Ó, sol. Quem derrubou essas coisas aqui? Vá lá para baixo. Como assim? Ó, não. Alguém invadiu nossa casa? Não. Quem invadiu nossa casa? Ninguém. Será que foi quando a gente estava dormindo? Uhum. Vamos chamar a polícia. Liga. Polícia falsa. Vamos ligar aqui. Polícia falsa. Deixa eu ligar aqui. Ô, policial. É entrar aqui na nossa casa. Deixa eu falar com o policial aqui. É entrar aqui na nossa casa. Quebrar as coisas. Está tudo revirado aqui. O senhor dá para chegar aqui rapidinho para ver como é que está? Quem foi que chegou aqui? Por favor. Vou esperar. Esse policial é falso. Eu não acredito. Ele é falso. Não acredito. Ele é falso. Já chegaram. Rápido. Se escondam. Se escondam. Olha a viatura como é que é. Se esconde. Eles foram rápido. Ó, esses policiais são muito rápidos. Eles são rápidos. Ô, policial. Invadiram aqui a nossa casa. Você dá para dar uma investigada para saber quem foi? Dá uma olhada aí. Uma investigada. Tira digitais. Usa aí o seu detector de ladrão. Ué. Como assim? Eu não estou entendendo o que ele está falando, não. Derrote os policiais corruptos. Cadê o cacetete? E eles são falsos. Eles são mentirosos. Bate nele. Eles são policiais falsos. Vamos atacar ele. Ah, eles têm cacetete também, Gabi. Bate. Cadê o outro lá? Sai do meu coleguinha. Bate nele, Gabinho figurinho. Olha ele. Bate também. E coleguinha, se eu vou ficar aí em cima, é? Eu estou com 100 de vida. Eu não perdi nenhum. Eu perdi. Deixa eu comer uma pizzazinha aqui. Eu não comi nada. Comi aqui porque esses policiais vieram aqui pra querer fazer maldade com a gente. Aham. Olha, mais um. Aham. Tem mais, Gabi. Onde ele pegou? O que que ele... Ué? Ele jogou um negócio aqui dentro. É uma bomba de efeito moral. Eu estou ficando meio sonolento. Eu estou tonto, Gabi. Minhas vistas, você está enxergando alguma coisa? Eu estou... Tonto. Ah. Não estou enxergando nada. Ah. Uou. Uou. Não fecha. Onde estamos, Gabi? Ficou muito tempo. Aqui. A televisão ligou. Ué. E agora? Eu sabia que vocês seriam minhas próximas vítimas. Mas como assim, seu malvado? Como sou eu? Agora vocês estão aqui. Vamos jogar alguns jogos. Eita. Está saindo um monte de luz. E agora? Ai. E tem rato. Ai, ai. Eu tenho medo de rato. Acende de mim, né? Nossa. Por quê? Eu desviei muito. Sabe por que eu não perdi vida no policial? Porque eu desviei. Ué. Como é que esse rato está me tirando vida se eu estou aqui em cima? Ué. Tirou vida minha. Porque aí de prago. Parece que você passou do primeiro jogo. Eita, Gabi. Tem outro jogo? Olha essa vida. Nossa. Eu tenho que fazer uma coisa. 28%. 28%. Gabi, e agora? 28%. Eita. Segundo jogo. Será luzes, desligar e ligar. E agora? Estou com medo. Agora entendi. Vamos. Corre, corre, corre. Corre. Não pode pegar na gente, não. Não pode. Ai. Não acende em mim, não. Não acende. Não acende. Quase pega em você. Quase, Gabi. Ou pegou? Não. Pegou não? Olha. Pegou não. Pegou não. Vamos esconder. Aqui agora. Nesse cantinho aqui. Olha onde eu fiquei. Eu estou aqui quase na parede. Eu estou na parede. Acaba, pelo amor de Deus, esse negócio de luz. Lá no meio. Nossa. Fiquei muito longe. Vamos esconder agora. Acaba. Chega. Pelo amor de Deus. Vou ficar aqui. Aqui ninguém vai me pegar. Não acende aqui, não, Luz. Pelo amor de Deus. Não pego. Gabi também, não. Quase. Pegou só um fio da minha mão. Ou pegou? Pegou ou não pegou? Não pegou. Não pegou. Eu também. Escapamos. Escapamos. Conseguimos. E agora? Não sei. E agora? Eu escrevo. Ó, eu não achei que vocês passariam por isso. Ah, você está achando que você é o ferudo? Nós somos ferudo. Agora, para o último jogo, vocês vão sentar nesta mesa. Vamos lá, Gabi. Eita, não gosto de sentar. Você está sentado no meu colo, Gabi. Eita, Gabi. Nós estamos sem vida aqui, hein? Ué, só tem três? Não, quatro. Quatro? Nossa. E agora? O que vai acontecer? Neste jogo, todos vocês têm uma carta na sua frente. Tá bom. Está aqui uma carta preta. E o que vai acontecer? Se o cartão é preto, você está seguro. Se o cartão é vermelho, já era. Vai salvar. Cadê? Meu cartão é... Tudo preto? Ué. Tudo preto? Sim. Então, está de boa. Você... Ô, os cartões... Vou te salvar. Vamos salvar ele. Vamos salvar ele. Não, é você. Eu já... Você não consegue salvar. Consigo. É o menininho. Não sou eu, não. Clica aí. Eu já te salvei. Eu já te salvei. Mas não sou eu, não. Ah, é eu sim. Vocês... Não podem fazer isso. Ele queria me pegar. E tinha um menininho que votou contra mim. Você viu? Aham. Nossa. E eu votei em você. Rápido. Ele está vindo. Para onde? Vamos para onde? Rápido para onde? Tem uma coisa para quebrar a gaga. Ah. Olha o meu cacetete. Ah, peguei aqui o machado. Olha o meu cacetete. Está na minha mão ainda. Não perdi o cacetete, não. Você perdeu, né? Sim. E agora que é o negócio, hein? Já deu para cair. Já começou? Ah, tem que ser rápido. Ai, ai, não. Eu já comecei. Não posso morrer. Calma. Ó, calma. Se eu cair aqui, alguém me ensalve, pelo amor de Deus, hein? Tem que dar para salvar? Tem que dar. Não deixa eu fazer. Eu sou o último. Bevei dano. Ai, por favor. Por vez eu sugo há pouco dano mesmo. Esse menino está indo para onde? Ui. Eu suguei um pouquinho de dano. É, né? Cuidado, Gabi. Ai, ai. Ai. Ele suga pouco dano. Mas ainda bem. Levanta. Ai, ai, ai. Será que o menininho vai conseguir, não? Eu vi um menininho lá para trás, Gabi. Cadê eu vir? Está vindo? Cadê eu vir? Eita, só está nós dois? Vem, coleguinha, por favor. Isso. Boa. Vai ter um menininho aqui. Tudo bem, Safira? Pode fechar eu. Pode fechar eu? Não sei. Ih. Ih. Não, só a mão. Ai, não pega a gente, não. Pegou. 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 Ih. O que aconteceu? E agora? Há uma casa lá. Vamos fugir para aquela casa, Gabi. Onde estão? Vem para cá. Corre. Eita. Ué. Olha. Não. Ué. Ué. O meu apareceu. Não, não. Agora. Ué. Ó, fica parado. Ele não vai vir até aqui. Eu vou esperar ele chegar até aqui e me dar uma pisada. Olha o que que ele virou. Ele virou um gigantão. E agora? Espera aí, eu já estou. Você está preparado para a batalha? Vamos acabar com esse vizinho malvadão. Não toma dano, por favor. O coração dele aqui. É o coração dele. Vem cá, galerinha. Cuidado. Cuidado. O Gabi só está com 2%. 3%. 3% de vida. O Gabi fica muito esperto. Muito esperto mesmo. Muito. A gente está derrotando. Foge, foge, foge. Sai perto de mim. Sai perto de mim. Boa. Ai. Corre que pega em mim. Espinho. Espinho. Quase que pegou em mim. Difícil. Cadê? Será que vai ter mais coração? Cadê? Oi, velho. Ali, o coração. Boa. Coração. Ele é bom. A gente deu um espirro e acabou, Gabi, para você. A laser. Não, laser não. Laser não. Laser não. Pelo amor de Deus. Você tem que fugir desse laser, Gabi. Nossa. Foge desse laser. Eu estou muito longe. Foge desse laser. Eu estou escondido. Cuidado. Muito cuidado. Esse laser. Eu estou muito escondido. Ai, ai, ai. Eu estou do lado do espinho. Cuidado, Gabi. Ele quase me pegou com laser. Cuidado. Agora me pegou com laser. O coração vai nascer. Vem, vem para o meio. Será que a gente consegue? Agora vai ter que dar. 1.3%. Ele está com 1.000 de vida ainda. 1.900 agora. Vamos bater nele. Bastante. Cuidado. Muito cuidado. Não se emociona, não. Isso. Olha minha vida. Estou vendo. 3. Ó, ó, ó. Corre, corre. Corre. Não fica perto de mim, não. Cadê? O que é? Não sei. Vai jogar pedra. Boa. Pedra. Pedra. Cuidado, cuidado. Cuidado. Será que mais alguma coisa vai nascer aqui? Sim. Cadê o coração? Coração. Coração, boa. Cada ataque dele, o coração abre. Ele está perdendo esse gigantão. Ai. Quase. Quase eu morro. Ui, também. Quase que eu morro. Vai nascer o coração aqui. Tem que nascer aqui. Cadê o coração? Tem que nascer o coração aqui. Eu nasci em cima. Bate nele. Desce nele. Desce nele. Desce nele. Pronto. Sai perto de mim. Sai perto de mim. Lazy, de novo não. Me pegou. Ai, ai, ai. Agora eu tenho que te vingar. Nossa. Lazy é o pior de tudo. Sai. Ai, ai. Nossa, Gabi. É muito difícil. Esse. Você pegou o meu filho. Você vai ver o que eu vou fazer com você, seu malvado. Espeto. Espeto. E agora? Fica aqui. Vai nascer aqui. Cadê o coração? Cadê? Aqui. Aqui. Vambora. Derrota ele. Derrota ele. Você vai ver. Você pegou o meu filho. O meu figurinho. Não acho que não vai dar para destruir. Derrota ele agora, Gabi. Ainda vai ter mais uma rodada. Nossa. Falei? Cadê ele? Você está jogando pedra. Pedra. E agora? Cadê as pedras? Ai. Ui. Nossa. Eu não estou aguentando mais, Gabi. Não estou aguentando. Eita. Espinho. Agora você vai embora. Agora é a hora. É a hora. Cadê o coração? Preto. Está pretão. Vai ser derrota. Quinze, dez, cinco, tchum. Olha como ficou minha blusa. Olha como eu vinguei. Derrotei. Caiu. Caiu. Uhul. Vinguei todos os nossos coleguinhas. Explodiu? Ué. Foi um sonho. Foi um sonho? Mas cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Espera, o que é isso? Tudo foi um sonho. Mas cadê todo mundo? Estou sozinha nessa casa grandona. É? Ai. Cadê todo mundo? Tem alguém aí? Nela, Gabi. Galerinha, chegamos no final. Vinguei os nossos colegas, principalmente o Gabinho. E se você chegou até aqui e gostou desse jogo, então já deixa o seu joinha aí. E se não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações. Fica com Deus. Um forte abraço e... Fui. Fui. Fui.